Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na plantação do sítio Engenho Verde, em Colombo, no Paraná. E a gente teve que tomar uma decisão, assim, um pouco, não diria assim, um pouco drástica, né? Mas uma decisão difícil, né? Uma decisão difícil aqui pra gente. Meu marido falou assim, Rô, vem aqui que a gente precisa conversar, você precisa ver uma coisa. E aí, né, a gente decidiu, então, fazer isso que a gente vai mostrar agora pra vocês, tá bom? Vamos aqui, estou perto aqui do plantio. Lembra, tem um vídeo, eu vou deixar ele aqui, pra vocês verem como é que tava o plantio, esse plantio, né? E como é que tá, que vai ficar. Porque o morango, não, o figo e a mora não deu certo. A gente teve que optar por um, porque a mora, ela é bem vasura. Você tem que controlar muito, senão ela toma todo o espaço, né? Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó. Lembra que eu comentei? Se você for ver esse vídeo ali, ó, o que a gente fez. Tiramos aqueles palanques grandes, colocamos esse aqui, né? Ó, de um lado e do outro, da mora. E prendemos elas com o fio, pra elas não caírem em cima do figo. O figo já tá aqui, ó. Mas, gente, não adianta. Tem lugar aqui que você não consegue manejar. E aí, eis o título, né? Ou ela, ou eu, ou o figo, ou a mora. Não vai dar pra gente ficar com os dois nesse espaço aqui, tá? Ó, como é que ela tá, ó. Tá abafando muito, ó. Vem saindo esses galhos, gente. E o figo tá sofrendo já aqui, ó. E aí, como é com espinho, ela vai entrando e vai acabar machucando o pé de figo. Né? Então, a gente não vai conseguir ficar com os dois aqui, não. Vamos, ó, aqui, ó. Olha como é que tá a situação. Olha a situação. Né? A mora aqui, o figo aqui. E ela vai tomando conta. Então, a gente vai ter que tirar todos esses palanques aqui. Que a gente tentou fixar a mora aqui, pra ela não cair em cima do figo mais. Ela vem por baixo aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui saiu do controle. E assim tá muitas. Então, a gente vai ter que tirar todos esses pés, todos os pés de amora, pra tá cuidando melhor aí desse figo. Né? Ó, ela vem, ó. Vem que vem aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo? O figo ali. Né? Então, não tá dando certo. Ó, então, a gente tem que cortar todo o fio aqui, pra tirar todos os palanquinhos aqui, ó, que tava segurando. Ó, gente, a situação aqui, ó. Né? Olha que pezinho de figo. Coitadinha. Tem amora ainda? Tem. Mas o figo, gente, a gente tem que dar... Tem que dar uma atenção pra ele, senão a gente não vai conseguir produzir figo. O figo ali. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então vai ficar, ó, agora o figo aparece. Vai ficar só os pés de figo. Ai gente, dá um aperto, dá uma dó. Dá um aperto no coração. Tem que tirar as amoras. Mas como a gente tem um outro plantio, lembra que no outro vídeo eu falei que esse plantio aqui é um plantio que já tem mais de 13 anos. E a gente tem que estar com um plantio novo de dois anos e tem um outro de um ano. Então a gente tem bastante amora, né? Aí a gente achou que ia dar certo botar o figo aqui entre essas amoras que já estavam bem mais velhas, né? E que mais uns dois anos elas já não iam estar mais por aqui. Mas a gente teve que tirar antes porque senão a gente ia acabar perdendo o figo, entendeu? Aí vai ficar assim. Agora a gente vai limpar. E aqueles eram os ponta-leite que a gente tinha colocado entre os pés de amora pra segurar. Ela se diz assim, ah, mas não podia esperar, né? Esperar colher toda essa amora pra depois fazer isso. Mas aí ia complicar pro figo. A gente ia ter perda no figo. Tá bom, gente? Porque olha aqui, ó. Olha, tá vendo? O figo já tá vindo. Já tem uns frutinhos pequenos já. Tá bom? É isso, gente. A gente vai mostrando o que a gente tá fazendo aqui no sítio, né? Porque a gente produz pra... Não é uma plantação pequena. Então tem que dar umas prioridades em algumas coisas. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve e ajuda a gente aí. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Tá bom? Tá bom? É isso, gente. Agora tem que limpar tudo aqui. E mola pra frente. Vamos que vamos. Vamos ver se tem mais figo aqui já vindo. Ó, isso aqui tudo a gente vai ter que, né? Capinar. Pra deixar ele no limpo. Assim, por perto, assim, no limpo. Pra você, pra ele vir com mais saúde, né? Mas, ó, a diferença que já tá. Agora vocês veem. A gente não tava enxergando os pés de figo. Agora a gente já enxergando. Agora a gente já enxerga. Beleza, gente? Então, compartilha aí se você gostou do vídeo. Né? Deixa o seu like. Beleza? Beijo. Fiquem com Deus. Olha aqui, gente. Um, dois, três, quatro. Tá vendo, gente? Por isso não dá pra... Não dá pra esperar mais, não. Que bonito que estão esses pés aqui, ó. Lindo. Nossa, olha aqui. Ó, tá vendo? A gente nem enxergava isso aqui, ó. Por conta da amora. Será que quebrou? Não, não quebrou. A amora que caiu em cima. Olha, gente. Tudo grande. Esse aqui, ó. Dá pra fazer em calda já. Quando ele tá nesse ponto. Desse tamanho. Ó, a gente nem tava enxergando isso aqui por conta da amora. Olha só. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Eu tô sem luva. Tem que ter luva pra mexer com essa amora. Olha. Bonito, né? Isso aí, gente. Eu tô sem luva traricht. Ó. Uva? Eu tô sem luva. E aí, ó.